e graças a Deus a paz do Senhor Jesus a todos internautas que Deus em Cristo abençoe a todos vocês recebo a doce paz gloriosa desse que fala com todos vocês pastor Fernando Silva da AD Verge Assembleia de Deus do Ministério Verdade e Justiça lembrando a todos vocês antes de iniciar esse vídeo pedir para você se inscrever no canal assinar o sininho da notificação e também deixar o seu like para que esse vídeo possa ser propagado a mais pessoas muito bem quero deixar aqui uma palavra de reflexão para todos os ouvintes da palavra do Senhor estamos aqui com a Bíblia Sagrada e gostaria de ler no livro de Salmos de número 137 que diz assim juntos aos rios da Babilônia nos assentamos e choramos lembrando-nos de Ciel nos salgueiros que há no meio dela penduramos as nossas árvores por quanto aqueles que nos oprimiam aqueles que nos levaram cativos nos pediam uma canção e os que nos destruíram que os alegrassem dizendo cantai-nos um dos cânticos de Sião mas como entoaremos o cântico do Senhor em terras estranhas se eu me esquecer de ti ó Jerusalém esqueça-se a minha destra da sua destra da sua destreza glória a Deus queridos palavra fiel palavra verdadeira porque aqui está falando sobre o cativeiro de Israel o povo de Israel se encontraram se encontravam neste momento cativos na Babilônia e a Bíblia diz que este povo agora deixam de adorar o Senhor este povo deixam de buscar a Deus porque estavam em terras estranhas veja bem queridos que o povo de Israel um povo que estava acostumados a adoração povo que estava acostumado a adorar o Senhor quando estavam estavam em Sião a cidade de adoração era uma cidade maravilhosa uma cidade de louvor uma cidade de adoração era muito fácil louvar a Deus no momento em que eles se encontravam em uma cidade agradável só que o vento sobrou o povo da Babilônia entra em Sião o rei da Babilônia entre em Sião saqueia a cidade destrói a cidade de Sião e milhares de pessoas são mortas veja bem que dentre milhares que foram mortos o rei da Babilônia ele retira um povo para servir como escravo lá na Babilônia ou seja este povo que saiu cativos para o cativeiro neste momento estão tristes pegam seus instrumentos de louvor pegam seus instrumentos musicais e penduram em altos em salgueiros muito altos salgueiros são árvores muito altos e eles pegam agora os instrumentos musicais e penduram sobre estes essas árvores e penduram e diz comentaremos um canto com o seu Senhor estando em terra estranha hora quando estava em Sião na cidade da adoração era muito fácil louvar só que agora eles pensando em si que não tinham motivos para adorar pegam seus instrumentos e aposentam seus instrumentos veja bem queridos que adorar a Deus enquanto as coisas vão bem é muito fácil adorar a Deus quando a conta está paga é muito fácil adorar a Deus quando você abre a porta da geladeira e chega lá a geladeira está farta é muito fácil adorar a Deus quando a casa está sem doença nenhuma é muito fácil agora e quando o mal vem e quando o dia ruim vem o dia mal vem como disse o apóstolo Paulo para que o nosso processo poder para que nós pudéssemos estar cheio do espírito para que quando viesse o dia mal nós pudéssemos suportar porque a Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus o povo foi sacrificado mas dentre um povo que foi sacrificado Deus levanta um povo para ser levado cativos para o cativeiro porque Deus tinha um propósito com aquele povo Deus tinha um propósito e eles que agora estavam cativos na Babilônia achavam que não tinham motivo para adorar mas vale lembrar que quem ficou lá em Sião foi morto mas quem foi para a Babilônia está vivo ora se está vivo há motivos para adorar há motivos para adorar o segundo há motivos para buscar o espírito santo não importa o problema não importa a situação não importa se a geladeira está vazia não importa se as contas estão vindo não importa se a situação atual que você esteja vivendo seja uma situação ruim o que importa que você está vivo você pode estar no cativeiro mas você está vivo enquanto a vida a esperança existe a esperança o profeta chorão profeta Jeremias ele disse assim põe a sua boca no pó porque talvez assim haja a esperança ou seja se você está em vida mesmo passando por todos esses processos Deus ele pode mudar o seu cativeiro temos diversos exemplos da Bíblia e um deles você já conhece Jó 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 perdeu tudo mas uma coisa Jó não perdeu a sua confiança no Deus que tiraria ele daquela situação Jó perdeu gados Jó perdeu fazendas Jó perdeu filhos a esposa de Jó permaneceu do lado dele ainda que não está entendendo aquela situação ainda até mesmo que criticando a fé de Jó mas todavia estava do lado de Jó e quando Deus ele muda o cativeiro de Jó dando a Jó tudo em dobro do que ele possuía antes quem estava do lado dele era a senhora sua esposa recebendo tudo em dobro ou seja valeu a pena ser fiel no momento da aflição valeu a pena ser fiel no momento da dor e muitas das vezes as pessoas não entendem que é no momento da dor que Deus ele se aproxima de nós é no momento da dor que deu desperta em nós uma campanha de oração uma campanha de jejum na campanha de glamour é no momento da dor que Deus trata com cada um de nós é por isso que Paulo disse que todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus e que são chamados segundo seu propósito e agora este povo está perguntando dentro de si como louvar a Deus estando em terras estranhas e eles dizem os nossos inimigos nos afligem de dia e de noite pedindo para nós um dos cânticos de Sião imagina está cativo no cativeiro e o adversário ainda pedindo um dos cânticos de Sião louva aqui na Babilônia porque lá em Sião era fácil louva aqui em Babilônia porque lá em Sião era muito fácil louvar talvez estão dizendo para você louva agora que a situação está difícil louva a Deus agora que as portas estão fechadas louve a Deus agora já que você está cheio de dívidas cheio de situação difícil que te envolve Deus está dizendo para você na noite desse dia que é para você e eu nós louvarmos o nome dele mesmo se a situação estiver difícil Deus está dizendo louve mesmo quando a situação estiver difícil veja bem salmos 126 o que está escrito quando o senhor trouxe do cativeiro os que voltaram a Sião estávamos como os que sonham então a nossa boca se encheu de risos e a nossa língua de cânticos então se dizia entre as nações grandes coisas fez o senhor a estes grandes coisas fez o senhor por nós e por isso estamos alegre faz-nos regressar outra vez do cativeiro cativeiro senhor como as correntes do sul os que semeu em lágrimas cegarão com alegria aquele que leva a preciosa semente andando e chorando voltará sem dúvida com alegria trazendo consigo os seus molhos as suas recompensas o seu resultado olha o que Deus está dizendo para mim para você esse mesmo povo que outrora estava cativo no cativeiro agora tem o livramento de Deus esse mesmo povo agora está passando pelo momento da liberdade eles estão achando que estão sonhando eles estão achando que apenas um sonho mas não é uma realidade o mesmo Deus que permitiu eles serem cativos levados cativos para o cativeiro da Babilônia agora também é o mesmo Deus que está livrando eles para a glória e honra do nome do senhor Deus está dizendo para mim para você eu vou te tirar essa situação eu vou mudar a tua história eu vou mudar o teu cativeiro eu vou fazer com que tudo que está dando errado agora vou virar a página e vou fazer tudo dar certo na tua vida fica com essa palavra palavra simples uma palavra objetiva mas que a veio para abençoar o teu coração confie sempre no Senhor não importa o cativeiro que você está importa que existe um Deus que pode todas as coisas no momento mais difícil da vida de Jó ele clamava sempre e dizia eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará de entre as nações e eu quero orar por você agora eu quero orar por você neste momento nesta madrugada início de madrugada de oração quero pedir ao Senhor para te abençoar quero pedir a Deus para te ajudar a orar por você neste cativeiro querido então em nome de Jesus liga o teu pensamento com Deus e ore ao Senhor junto comigo glorioso Deus maravilhoso e eterno Pai Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo uma vez mais Senhor entramos na tua presença para te louvar para te bendizer porque o Senhor é maravilhoso e a tua obra é gloriosa eu entrego neste momento a minha casa a minha família a minha esposa meu filho meu neto nossos filhos ó Deus em nome de Jesus tome a vida de cada um em tuas mãos cobre todos eles com teu sangue a nossa família Jesus cobre todos eles nossos parentes meu Deus cobre cada um deles com teu sangue Senhor este ouvinte que está nos assistindo agora esta live Jesus cobre cada um deles com teu sangue com teu manto sagrado meu Deus dando força fé vigor para que possa meu Deus permanecer firme na caminhada porque o Senhor é um Deus que faz promessas o Senhor é um Deus que cumpre com as tuas promessas então em nome de Jesus meu Deus eu quero profetizar sobre este lar sobre esta casa que está entrando meu Deus o som da minha voz mas que seja meu Deus como o vento do teu Espírito Santo para abençoar esta família meu Pai em nome de Jesus estende o braço forte neste momento porque nós temos a certeza que tu és um Deus maravilhoso tu és um Deus que faz milagre prodígios e maravilha igual a ti meu Deus não há outro Senhor então meu Deus vem ajudar esta pessoa que está passando pelo mesmo cativeiro que Israel passou Senhor em nome de Jesus que esta pessoa possa louvar o teu nome mesmo em meio às lutas mesmo em meio às tribulações que esta pessoa possa louvar o teu nome Jesus mesmo em minhas guerras que o Senhor vai dar conquista para esta pessoa Pai em nome de Jesus cura aquele que está enfermo aquele que está problemático paralítico desenganado pelos recursos humanos ó Deus aquele que está com uma doença incurável para ti Senhor nada é impossível então eu profetizo agora em nome de Jesus que o Senhor vai dentro desta casa e confirma Senhor o milagre para a glória do teu nome amém Jesus amém Jesus queridos ouvintes Deus abençoe que a paz de Cristo esteja dentro do seu lar pegue este vídeo divulgue para um amigo para que esta pessoa possa ser abençoada com esta palavra quem sabe esta palavra falou fortemente o teu coração como também quer falar fortemente ao coração de um amigo de uma pessoa de um parente de um conhecido faça isso divulgue este vídeo se inscreve no canal nós estamos construindo uma igreja abençoada com recurso próprio uma igreja muito abençoada e nós estamos aqui neste canal apresentando semana após semana o processo do andamento da obra da igreja tá ok essa obra vai sair em nome de Jesus porque é Deus que está no negócio é Deus que trabalha o nome da igreja é Assembleia de Deus do Ministério Verdade e Justiça eu mesmo pastor Fernando Silva pastor responsável estou ali na batalha espiritual uma obra que Deus preparou um terreno abençoado que Deus preparou e graças a Deus ali estamos o início de uma obra para deixar de pagar o aluguel para poder estar no trabalho próprio com maior tranquilidade para trabalhar Deus e Cristo te abençoe mais de você sua casa como também toda a sua família Deus abençoe e a qualquer momento voltamos com todos vocês dentro aqui do YouTube trazendo mais maiores informações daquilo que acontece na ADVR Deus abençoe fique com Deus fique na paz do Senhor Jesus Amém